A Rússia anunciou nesta segunda-feira a conclusão de ensaios clínicos de uma vacina contra o novo coronavírus desenvolvida no país. De acordo com a Agência de Notícias Estatal, a TAS, o composto é eficaz e seguro para imunizar pacientes contra a Covid-19. O estudo, conduzido pelo Centro Nacional de Pesquisa para Epidemiologia e Microbiologia, em parceria com a Universidade de Sechenov, de Moscou, envolveu 38 voluntários. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a pesquisa ainda está em fase inicial de ensaios clínicos, mas as autoridades do país planejam distribuir o imunizante já no mês de agosto. Legenda Adriana Zanotto